Ai meu Deus, como é bom ser vida louca Ai meu Deus, como é bom ser vida louca Eu e meus amigos vamos abrir uma padaria Não vai vender pão pronto, só vai vender farinha Eu e meus amigos vamos abrir uma padaria Não vai vender pão pronto, só vai vender farinha Farinha, farinha só vai vender farinha Farinha, farinha só vai vender farinha É piscar doidão, é piscar doidão É piscar doidão, sempre que o rolê não é bom Ei, 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 ei Ai meu Deus É pão royal ou as farinhas Cuida da tua vida, que eu cuido da minha É pão royal ou as farinhas Cuida da tua vida, que eu cuido da minha Quer ficar doidão, quer ficar doidão Quer ficar doidão, ponte do rolê proibidão Nosso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de ó Ai meu Deus, como é bom ser vida local Eu e meus amigos vamos abrir uma padaria Não vai vender pão pronto Só vai vender pão pronto Eu e meus amigos vamos abrir uma padaria Não vai vender pão pronto